Música Fronteira da Serra Fica bem ali na planície da Serra do Mar Torrão que faz parte do Aguaí É uma fusão cultural de imigrantes europeus Que pisaram entrando pelo litoral Se hermanaram com civismo Serranos e nativismo Música Fronteira da Serra Antes das caravelas Querências das estirpe indígenas Chás, caças, crenças Sem panelas Carijós, os litorâneos Choclengues no costão Nativos bugres conhecidos por botocudos A mata virgem era seu galpão Sem dó Foram tirados deste chão Patrão celestial Que pedimos perdão Fronteira da Serra E valentes tropeiros Na picada Transita atropiada dos heróis Na mula A bruaca trançada por celeiros Com pinhão Com pinhão Maçã Queijo e charque Na cela do animal Eles Os tropeiros Piochados Tocando a tropa de gado Para honrar com o patrão Em levar o rebanho Que foi negociado Fronteira da Serra Do mate chimarrão Serra baixa esquenta E propaga a mais linda tradição E a cuia Encontra outra fusão Cantoria Canha Churrasco e macarrão Os italianos que misturam Mazurcas Chotes e Vaneirão Até madrugada dentro do galpão Fronteira da Serra Serra acima A volta por rancho se aproxima E o planalto anuncia o seu clima Cantando versos com muita rima Na bruaca A querosene Farinha Açúcar E sal Que um dia se termina Pra prenda De chita vai o tecido Que logo vira um lindo vestido Fronteira da Serra É cria de um piquete E um grupo de chirus laçadores Que de tanto corcoveio Saiu até ginete Virou CTG de baita E de macanuda grandeza No seu parque de rodeios Que é uma beleza Onde os tradicionalistas Festam Dançam Cantam E laçam Com muita destreza Neste chão Batizado De Nova Veneza O que é o xém? É cria de um�zę A loa xće da nunca Too much Amem 2º Loa xće dessa Amém.